Enfim, temos o primeiro update do Anime Simulator. E eu devo dizer, foi uma bela decepção. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux, que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar robux. Eles têm até site, mano. Primeiramente, você vai estar clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho. Logo depois, você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar robux. Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site. Aí depois que você fizer isso, você vai estar dando um pix lá pra você depositar o seu dinheiro. Você vai colocar o seu usuário do Roblox aqui. E também a quantidade de robux que você vai querer comprar. E aqui nessa área, você vai estar colocando o meu cupom, que você vai estar ganhando desconto nas suas compras. E clicando aqui embaixo em avaliações, aqui você pode estar vendo as avaliações que foram dadas no site. E você também pode dar a sua avaliação após você fazer uma compra. Flop Robux, link na descrição. Hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre isso da atualização, galera. Mas eu tenho uma coisa pra declarar, velho. Na hora que eu entrei no update, na hora que atualizou o jogo, essa missão, ela estava 25 trilhões, mano. Você não entendeu errado. 25 trilhões, mano. Não tem como você passar uma missão de 25 trilhões, velho. Mas eu acho que eles viram que eles cometeram um errinho e resolveram dar uma nerfada na missão. Mas ainda assim, cara, eu acho que eu não vou completar essa missão, não, galera. Porque você acha que são três missões novas aqui no Líder da Vila. E essa aqui é a primeira. Até que algumas horinhas eu devo pra ela, mas... Também temos um novo rank de 100 trilhões, mano. Que já é bem absurdo. Não precisava desse rank, cara. Tipo, só quem tá na Líder Board deve conseguir esse rank, velho. Olha isso. É, realmente quem tá na Líder Board. E quem tá na Líder Board... Meu filho, gasta Robux, gasta Game Pass, gasta tudo, meu filho. Os players normal que não compram os Game Pass de multiplicador, ou então não ficam gastando com boost, vai sofrer pra chegar nos 100 trilhões sem a área de 1 trilhão, mano. Porque sim, não veio a área de 100 trilhões. Vocês podem ver aqui que a última área que tem no jogo ainda é de 100 bilhões. Eles poderiam ter adicionado uma de 1 trilhão. Só que eu acho que eles quiseram manter essa paradinha aqui, ó. Mundo 1, 100 a 100 bilhões. Mano, se a gente tiver um galo cantando de fundo aí, velho, é que é cedo agora e os galos gostam de cantar cedinho, né, velho? Sim, eu tenho galo. O nome dele é Peaky Blider. E, mano, no mais, cara, a única coisa que veio nesse update não veio quase nada. A única coisa interessante que eu diria que veio nesse update, mas nem tanta também, é o Seed da Era do Gelo Limitado. Porque, tipo assim, mano, a habilidade dele é roubada, viu? Ó, deixa eu dar uma olhadinha pra vocês aqui, ó. Deixa eu chegar no relance aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Opa, opa, opa. Mais pro ladinho. Aqui, beleza. Eu sou o Atomic. Ele incrementa 35% de health. Ele tem um damage universal de 10%, ou seja, ele vai dar 10% de damage em tudo. Força, defesa... Não, defesa não. Enfim, tudo, tá ligado? Ele tem uma chance de 10% de dar uma esquiva pro lado, enfim, esquiva ataques, essas paradas assim. Ele também incrementa 10% de chance a mais de drop chance. E também tem 10% de chance de usar o Atomic Power. Ele tem um cooldown de 90 segundos. E ele upa força e espada. Uma péssima combinação, inclusive. Eu acho que poderia ser melhor, cara. Acho que até a minha Saber tem um efeito parecido, né, velho? Podia ser uns 80. Ainda mais considerando que é um personagem limitado. Se bem que os míticos também, opa, é meio que a mesma quantidade, né, velho? Mandar o papo com os lendários também, parecido com os míticos, né, velho? Mas enfim, o Seed eu acho que ele é... Eu diria que ele é mais forte mesmo por causa da skill dele, cara. A habilidade dele é muito, muito boa, cara. Entretanto, ele é limitado e ele tem apenas 0,2% de chance. E pra você pegar uma piedade mítica aqui nesse jogo, eu diria que é pelo menos uns 200 ou 300k de diamante. Eu tenho 123 mil ali, cara, que eu tentei de todos os jeitos farmar e ficar, mas não dá certo, cara. Eu tentei vir aqui nesse mapa, dessa parte do mapa aqui, ó. Como esses NPCs têm umas skills, então você tem que ficar voando pra você farmar e ficar entre aspas. E aí você equipa a mera, sei lá, os trecos seus aí, ó. E aí você usa os poderzinhos de bola, galera. Esses poderzinhos aqui, ó. Aí você até consegue derrotar eles, saca? Mas, num geral, eles são bem difíceis de derrotar e você tem que ficar usando skill. Entretanto, se você ficar farmando desse jeito, você fica tomando um knockback pra trás, cara. E daqui uma hora, mais ou menos, farmando aí ficar. E aí quando você voltar pro PC, você vai tá irritando lá na China, velho. Se deixar uma noite, então, é capaz de sair parar na outra ilha, mas não derrotar os NPCs, mano. Outra parada que eu achei meio paia também, que eles não diminuíram o preço da fruta. Afinal de contas, os 3 mil diamantes pra girar fruta aqui não tá muito favorável, tá ligado? É um precinho bem caro. E, mano, o meta do jogo tá literalmente sendo a Flame, cara. Porque é bem difícil pegar a Light e a Dragon, né? Se bem que a Dragon, eu ouvi dizer que é ruim. Mas, num geral, não veio quase nada nessa atualização. Outra coisa que veio também foi novas passivas, o que eu achei completamente inútil, cara. Se você joga esse jogo, você sabe que é impossível farmar esses trecos, velho. O único jeito que você farmar mesmo, tipo um farm decente, é você comprando por Hayhoe ou então pelos baús diários. Ou seja, você não tem um farm preciso pra você conseguir os trequinhos aí, velho. E aí, como é que você vai ir atrás de uma passiva mítica se você nem consegue farmar os trecos? Eis a questão, né? E as duas passivas que vieram foi basicamente a... Acho que foi essa Dourada e essa Atomic, se não estiver enganado. Ou era Galáctico. Enfim, veio duas passivas míticas, cara. Que é extremamente difícil de pegar, velho. Quem que vai conseguir pegar um Atomic, velho? Tipo, 0.5%. Mano, você tem, sei lá, 3 giros por dia que você ganha nos trecos ali, mais ou menos, cara. E nas missões, digamos assim, mano, no máximo 5 giros por dia você consegue. No máximo 5 giros. Então foi uma baita perca de tempo os caras lançarem a passiva mítica, mano. Não faz sentido. E acho que a última coisa que veio no update foi Aura, galera. Aura, mano. Sei lá, você dá um girinho aqui. É uma gema, cara. Não é caro, tá ligado? É bem baratinho. E até um negócio de rolagem automática que você tem que comprar, né, mano? Porque é até estranho, eu diria. E aí você vai girando, você tem chance de pegar umas Auras aqui, ó. Eu já tenho a Amor e também essa aqui, ó. E, mano, eu não sei como é que eu equipo não, viu? Será que é por aqui? Aqui? Acho aqui, ó. Aí você equipa a Aurinha, né? Aí você vai ficar brilhantinho. E essas Auras, você pode até pensar que ela faz alguma coisa, mas não faz nada, não, tá? É só Aura mesmo, tá ligado? Infelizmente, é só uma Aurinha... É só cosmético, tá ligado? Não serve pra nada. Deve ser algum buffzinho, pelo menos, as Auras. Seria até interessante você perder um tempo girando Aura aqui, mas não tem buff nenhum, cara. Então, achei bem paia. E parece que só vem essa Aura Amor e Ciência, mano. Pelo amor de Deus, cara. Ah, peguei outra Aura aqui agora, ó. Isso aqui parece boa. 1 em 50. Nossa, vai virar RNG o bagulho, mano. Mas tá bom, aí. Você pega essa Aura aqui. Tá legal, né, mano? Tá legal. Mas eu não tô nesse vídeo só pra falar mal do jogo, não, velho. Também tem umas paradinhas que eles mandaram aqui no Discord, que eu vou estar mostrando pra vocês, que pode ser interessante. No dia 18, o Kelvin mandou aqui, ó. Vocês preferem uma atualização grande ou mid-size em pequenos updates, né? Eu preferi uma update mais grande, porque o jogo tá precisando de uma atualização maior. Só que o pessoal escolheu essa aqui, que vai ser atualizações grandes em diferentes tempos. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa votação, acho que eles tão perguntando o que que nós achou das Auras. É, enfim... É Aura, né, mano? Não tem nada o que falar sobre Aura, não. Show, Betrayed, não sei o que... Enfim, cara. É coisa bobinha mesmo. A única que interessa mesmo é essa parte aqui, galera. Que, mano, aqui eles tão decidindo se vão fazer updates grandes, enfim, fazer essas paradas assim. E, mano, apesar de eu não estar achando uma mensagem, eles disseram que no próximo update eles vão lançar o Mundo 2. É, eu achei isso um pouco estranho, pra falar a verdade, porque logo no comecinho do jogo assim, mano, podia fazer do primeiro mundo, sei lá, uma área de 1 a 100 trilhões, pelo menos, sei lá, mano. O Mundo 2, assim, logo de início é muito ruchado, mano, porque a gente, sei lá, mas eu espero que tenha bastante coisa pra fazer nesse Mundo 2, sei lá, farmar boss, grindar, enfim, né, não só ficar e ficar, galera. Porque esse negócio de ficar só e ficar é um tanto chato, né, velho? Então, eu prefiro que não seja só ficar e ficar. Tem, assim, as missões ali, normal, do próprio jogo que é normal, mas também tem outras coisas, como, por exemplo, derrotar boss, farmar alguma missão, fazer algum tipo de raid, sei lá, fazer coisa assim, fazer coisa diferente que não envolva ficar só e ficar, mano. Porque só ficar e ficar também não tem a mínima graça, mano. Chega a ser chato, tá ligado? Mas, enfim, galera, não tem muito mais o que falar sobre esse update. Devo dizer que foi bem decepcionante. Eu acho que pra primeiro update do jogo, vários jogos costumam deixar uma atualização pronta. Quando chega a hora de lançar o update, eles já lançam ali. Mas, aparentemente, não foi o caso desse jogo, né, velho? Eles provavelmente não se prepararam muito pra atualização, da primeira atualização do jogo, né, velho? Porque, mano, do meu ponto de vista, a primeira atualização é a coisa mais importante do jogo, cara. A primeira atualização é o que vai chamar a atenção das pessoas que começaram a jogar e que, possivelmente, vai chamar a atenção de pessoas novas que vão querer jogar também. Só que se o release já foi meio chato, meio maçante, ficar só e ficar, e aí a atualização também não veio nada de interessante, nem um grind legal, só lamento dizer que esse jogo não vai pra frente. Mas eu vou botar a esperança aí na update 2, no mundo 2 e tudo mais. E bora ver no que que vai dar, né, velho? Mas, devo dizer que se continuar nesse pique de ficar só e ficar, lançar um RNG de aura, mano, pelo meu deus, o que que é isso aqui, velho? Eu acho que o jogo não vai pra frente, mas eu vou esperar a segunda atualização. Essa atualização mesmo eu acho que eu não vou jogar. Talvez eu desjogue minimamente, mas não vou jogar muito. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, até o vídeo, falou, valeu e fui.